Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? É isso aí, estamos aqui nessa terça-feira, final de terça-feira, agora 18h10, estamos chegando aqui próximo ao Grandesp e ao Tupi, estamos passando aqui ao lado do condomínio, condomínio que eu esqueci o nome meus amigos, é tanta coisa que eu vou te falar, condomínio Belize, condomínio bacana também que tem aqui, ao lado aqui o clube do Banco Itaú, gente chegando como eu disse, próximo ao Grandesp, vou ver se eu consigo parar ali no Tupi e registrar para vocês um pouquinho dessa tarde de terça-feira, agora 27 graus meus amigos, sensação térmica de 30, ainda o solzão marcando presença aqui no litoral sul, ventinho gostoso né, depois um dia bem quente, chegou a bater 31 graus meus amigos, sensação térmica de 36, hoje o sol rachou no litoral sul, um dia bem corrido para mim, não consegui gravar para vocês aí, registrar o momento que estava 31 graus, mas como eu sempre digo né, quando tem um tempinho vago a gente pega a câmera e começa a registrar, eu vou mostrar para vocês, vamos chegar até próximo ao mar ali meus amigos, ali no Tupi, agradecer a todos os inscritos do canal, todos os membros que sempre estão apoiando, deixando aquele like, comentando, curtindo, compartilhando, dando aquela força né meus amigos, muito obrigado aos novos membros que estão chegando também, gratidão a todos vocês, agradecer também a todos os inscritos do canal meus amigos, muito obrigado pela força aí, aqueles que não são inscritos também, mas que sempre estão acompanhando nossos vídeos, muito obrigado pela companhia tá, então é isso aí, chegamos aqui agora no Grandesp, ali na frente o Tupi, a gente vai arrumar um lugarzinho para parar aqui, aqui vamos até ali na beida do mar, vem comigo meus amigos, para aqui né, eita mas, tá rolando um somzinho ali no quiosque, mas tá tudo bem, chegamos aqui então no Tupi né meus amigos, vamos chegar aqui próximo ao mar, registrar para vocês um pouquinho, tá rolando um som meio alto ali no quiosque, espero que não atrapalhe aqui, não tenha problema depois, então vou conversar, conversar um pouco mais aqui, para atrapalhar um pouco o som né, o som ambiente, para não ter problemas futuros, praia bem tranquila como eu disse, poucas pessoas também meus amigos, eu também agora tarde já, 18h15, bem tranquilo a praia, bem sossegado aqui ó, onde o pessoal monta as tendas também, fica muito top meus amigos, no dia de sol mesmo a galera, põe as mesas aqui embaixo aqui, e o pessoal aproveita, famílias, criançadas né, top das galáxias, a praia aí hoje, fim de terça-feira meus amigos, a gente aqui registrando um pouquinho para vocês, pôr do sol lá atrás, lugar bacana também, muito movimentado tá meus amigos, Praia do Tupi Grandespe, geralmente final de semana, feriado prolongado, fim de ano, é um dos lugares bem movimentados também né, o pessoal quer um lugar mais tranquilo aí, que você consegue também encontrar em outras praias né, Soarão, você chegando ali próximo de Jardim Regina, Cibratel 2, também um pouco mais tranquilo, você chega no Jamaica, Boupiranga, aí eu falo para vocês, vocês vão ter um pouco mais de tranquilidade tá meus amigos, aqui na frente o quiosque Farol também, um quiosque que eu recomendo meus amigos, bastante variedades aí, de porções, refeições, tudo mais, lugar bacana, aí ali na frente também, nosso amigo do quiosque Paraíso, mandar um grande abraço aí a toda a equipe, mesmo que eu acho que eu recomendo meus amigos, trabalho diferenciado, porções variadas, refeições também, é isso aí, grande abraço a todos, e lá na frente, é o prédio que distingue o Balneário Tupi né, é o único prédio que tem aqui meus amigos, na beira da praia, dá um zoom aqui ó, esse prédio é a referência aqui no Balneário Tupi meus amigos, lugar bacana também, mas como eu disse, bem movimentado, é o que eu sempre falo, todo cuidado é pouco, vamos respeitar a natureza, afinal de contas, o habitat natural dos tubarões, os peixes, as águas vivas, tartarugas e tudo mais, é aqui ó, por isso que nós temos que saber, aproveitar, respeitar o máximo, usufruir da melhor forma possível né meus amigos, olha que imagem maravilhosa, nossa senhora, fim de terça-feira aqui, fim de tarde já né, aqui em Itanhaém, Grandesp, e aqui do lado Tupi, gratidão a todos vocês meus amigos, que acompanham o nosso trabalho, aí sempre dando aquela força, muito obrigado, convidar vocês também a participarem do TikTok, estamos presentes lá no TikTok também, fazendo alguns vídeos, quem puder seguir lá, a gente agradece tá meus amigos, dando aquela força também, muito obrigado mesmo, aquilo lá, a gente sempre divulgando, o lado bom né, da natureza, essas obras de artes, criada pelo nosso pai, pelo nosso criador, olha que maravilha, peço desculpa as pessoas, que pedem para a gente fazer uns vídeos específicos, em alguns lugares né, que nem, eu vi nos comentários também, fazer um vídeo, lá do oásis, lá do morro, correria tão grande meus amigos, que eu faço uns videozinhos, quando eu tenho um tempo disponível né, por onde eu estou passando, então, nessa compreensão de todos, e também dizer, que eu não estou afim, de arrumar confusão com ninguém né, o canal, a intenção do canal não é essa, a intenção do canal é passar, boas informações, contemplar a natureza, juntamente com vocês, estar registrando, e sempre, atualizando vocês, conforme está a situação, aqui no nosso litoral, temperatura né, movimentação, e mostrar para vocês, esse lugar lindo, e maravilhoso né, que é aqui no litoral sul, chamado Itanhaém, litoral sul de São Paulo, Brasil, como eu sempre digo meus amigos, você está doido, gratidão enorme, só tenho a agradecer, a todos vocês meus amigos, videozinho rápido agora, informativo também, como sempre falo, espero que vocês estejam gostando, os novos inscritos, que estão chegando também, muito obrigado meus amigos, estamos chegando próximo, a 9 mil inscritos, para quem começou lá devagarzinho, que imaginou, que ia ter 6 inscritos, já estava bom, é aquilo que eu falo, vocês que motivam, cada vez mais a gente, está produzindo novos vídeos, está pegando aquele pequeno tempo, que tenho, me dedicando, a mostrar, essas maravilhas naturais, aqui do litoral sul, e por onde eu estiver passando, também né meus amigos, então gratidão enorme, a todos vocês que acompanham, a todos os novos inscritos, que estão chegando, os membros também, pedir para quem não é inscrito, que assiste os nossos vídeos, que se inscreva, clique no botãozinho vermelho, inscreva-se, que tem na tela, e acompanhe nossos vídeos aí, não vou falar diariamente, mas sempre que possível, a gente está gravando, e atualizando vocês, então gratidão imensa, mais um vídeo, espero que vocês, estejam gostando aí, quem também não tiver, pode deixar sua opinião, a gente, tem aqui, espaço aberto, porque a gente respeita, a opinião de cada um, sabe que nem todo mundo, pensa igual, imagina se fosse assim, não teria graça, meus amigos, então, peço a todos que, que gostou, deixa aquele like, deixa aquele like, e comenta também, isso aí, acaba fortificando, nosso trabalho, fortalecendo cada vez mais, incentivando a gente, fazer novos vídeos, para vocês, e quem também não gostou, fica à vontade, tá meus amigos, é o que eu falei, aqui é um canal livre, de opinião, desde que não seja nada, que agrida, fora das políticas, e privacidade, vai ser bem aceito, então é isso aí, tamo junto meus amigos, mais um videozinho, direto de Itanhaém, Litoral Sul de São Paulo, Tupi Grandesp, e vamos que vamos, porque terça-feira, está acabando, e a quarta-feira, está chegando, e a gente está trabalhando, não podemos parar, como sempre, em busca do nosso sonho, dos nossos objetivos, meus amigos, muito obrigado mesmo, gratidão a todos vocês, desejar uma excelente, noite de terça, uma quarta-feira, abençoada, iluminada e produtiva, estamos juntos e misturados, e até o próximo vídeo, meus amigos, sabe por quê? Porque eu, fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.